Você sabe o que é tecnologia financeira? Sabe quais são as inovações que vão moldar o futuro dos pagamentos? Transferências, pedidos de empréstimo e contratação de seguros são apenas alguns dos muitos serviços ofertados pelas instituições financeiras que já podem ser realizados na palma da sua mão, através dos aplicativos. Fica por aqui, porque o Propag vai te explicar agora. E aí, gente? Eu sou a Amanda e hoje eu vou falar como a digitalização impulsionou o mercado financeiro, com novos produtos e serviços através de processos que necessitam de agilidade, segurança e transparência. A tecnologia financeira é usada para especificar as ferramentas tecnológicas que se propõem a melhorar e automatizar a oferta dos serviços financeiros. O objetivo é ajudar instituições financeiras e empresas a gerenciarem melhor as transações financeiras e ofertas de serviços para seus clientes e consumidores. utilizando softwares e aplicativos específicos disponíveis para computador e smartphones. Nesse contexto, a tecnologia financeira inclui desde simples aplicativos de pagamento até complexas redes de blockchain. Vale destacar também a presença das fintechs, como são conhecidas as empresas financeiras que desenvolvem e entregam seus serviços a partir da aplicação da inovação em tecnologia, no movimento de modernização do ecossistema financeiro e na melhoria da oferta de serviços para os diferentes perfis de clientes. Mas o foco do vídeo de hoje é especificamente em tecnologia. E para dar start no tema, vamos começar falando dos 3Ds que orientam a evolução da tecnologia financeira. Digitalização, descentralização e disrupção. Começando pela digitalização, que nada mais é do que a revolução da sociedade e da forma de consumo causada pela aceleração digital e pelo uso dos smartphones. E o mercado financeiro foi acompanhando essa evolução, né? Podemos dizer que a digitalização é a base de todas as ofertas de serviço financeiro que vivemos hoje. Ferramentas como machine learning, inteligência artificial, análise comportamental preditiva, marketing de dados e tecnologia automatizada de atendimento ao cliente, como chatbots. E esses são alguns exemplos de como a tecnologia viabiliza a digitalização do setor financeiro. O segundo D é a descentralização. Ela possibilita que alguns serviços financeiros convencionais, como hipotecas, investimentos e empréstimos comerciais, sejam oferecidos como ofertas individuais. E a tecnologia contribui para a melhora do acesso a esses serviços. Habilitados pelas tecnologias digitais, consumidores e empresas podem contornar rotas tradicionais e obter de forma mais direta e rápida os serviços de que precisam. Isso ajuda também a expandir a inclusão financeira, tornando os serviços financeiros mais acessíveis, inclusive para as pessoas que não possuem conta bancária. Um exemplo que combina a tecnologia com a inclusão financeira e esse viés de descentralização bancária é o Banking as a Service, que você pode ver sendo representado pela sigla B.A.A.S. Em nosso Propag Tóxico Amaresca, ela fala muito sobre esse tópico. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar esse link aqui no card para vocês assistirem depois. Outro que serve de exemplo e já está na boca do povo brasileiro é o PIX. A aplicação de tecnologias como QR Code e NFC ao processo do pagamento, junto de toda a infraestrutura tecnológica necessária para oferecer uma modalidade de pagamento digital 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitiram o desenvolvimento do PIX, que hoje é referência de sucesso para a inclusão financeira digital no mundo. E por fim, o último D é o de disrupção. As tecnologias digitais e os serviços descentralizados derrubaram a forma tradicional de acesso a produtos e serviços financeiros, se tornando grandes disruptores do setor. Livres de processos burocráticos vinculados a grandes organizações, as startups de tecnologia financeira foram capazes de responder às mudanças no mercado com mais facilidade e impulsionar a inovação mais rapidamente em maior escala. Open Finance e 5G são algumas das promessas que tendem a abrir novos horizontes para o setor e fomentar ainda mais a ampliação das aplicações. Vamos agora nos aprofundar em cada uma das principais tecnologias que são importantes para o futuro dos meios de pagamento e que ainda não exploramos muito aqui no canal? Bora começar por aquele que é o elemento-chave para permitir o pagamento sem contato, o NFC. Você sabe o que é e como essa tecnologia facilita os pagamentos? Talvez você não conheça a tecnologia, mas quando a gente te contar para o que serve, eu tenho certeza que você vai perceber que já usou ou conhece alguém que usa. NFC é a sigla em inglês para Near Field Communication, ou comunicação por campo de proximidade na sua tradução livre. E ele é um tipo de tecnologia de comunicação sem contato, que permite o compartilhamento de dados entre dois dispositivos colocados próximo um do outro. A princípio, um dos usos mais comuns do NFC é em terminais de pagamentos físicos, como as maquininhas de cartão, onde o consumidor passa o cartão habilitado para pagamento por aproximação sobre ou próximo a uma superfície específica. E não é preciso nem mesmo digitar a senha do cartão no caso de transações até um certo limite que pode ser definido pelo consumidor. Além disso, a transação pode ser feita tanto no débito quanto no crédito. Ou seja, nada mais é do que o pagamento por aproximação, que ficou bastante famoso principalmente após o início da pandemia. Mais recentemente, o surgimento das carteiras digitais e a integração da tecnologia NFC aos dispositivos móveis fez com que o cartão também pudesse ser usado para pagamentos aproximando o celular ao invés do cartão físico. Nesses casos, o cartão é cadastrado no aplicativo e o pagamento é feito com o cartão, mas através do smartphone. Há também casos em que a carteira digital permite que o usuário coloque saldo na conta e pague sem o cartão. Mas ainda assim, é a tecnologia NFC que viabiliza o pagamento via aproximação da tela do celular. Mas não são só os celulares que têm a tecnologia NFC. Existem alguns aparelhos smart, como relógios, por exemplo, que permitem o pagamento por aproximação. Atualmente, existem quatro tipos principais de transmissão via NFC. A primeira é a transmissão passiva, onde a única coisa que ocorre é a geração do sinal de conexão para outro dispositivo. Já a segunda é a transmissão ativa, que tanto envia como recebe os dados. Aliás, essa é a opção mais usada para compras no comércio. A terceira é a modalidade leitor e gravador, que além de ler os dados, é possível alterá-los e gravá-los. Um exemplo é o seu uso para recarregar bilhetes únicos de transporte. E a quarta é a peer-to-peer. Ela ocorre quando dois aparelhos se comunicam entre si e é bem similar ao Bluetooth, só que mais rápida e gasta menos energia. A aplicação do NFC para facilitar o ato de fazer e receber pagamentos por aproximação trouxe muitos benefícios ao consumidor. Por exemplo, uma melhor experiência de compra. Afinal, o processo é simplificado e mais rápido, já que reduz o número de vezes em que é necessário oferecer assinaturas ou digitar as suas senhas. Além disso, diminui o risco de desgastar ou danificar o cartão, evitando comprometer o seu uso. E aumenta a segurança nos pagamentos, pois os dados são criptografados e a tecnologia só funciona à curta distância entre dois dispositivos. E falando em segurança, mesmo com todos os benefícios que acabamos de apontar, um dos principais questionamentos é se a tecnologia é realmente segura. Embora a adesão aos pagamentos por aproximação esteja em constante crescente no país, ainda tem muita gente que evita usar. Aproveita e me conta nos comentários se você aderiu ou não a essa forma de pagamento. E por quê, né? Apesar de nenhuma tecnologia ser totalmente infalível, o NFC é seguro e composto por três camadas principais de segurança. A primeira é a proteção de proximidade. Devido ao alcance de proximidade do NFC, uma pessoa mal intencionada ou um hacker teria que estar extremamente perto de quem possui o dispositivo habilitado e do terminal de pagamento para conseguir fazer a transação sem a pessoa perceber. A segunda camada é a iniciação do usuário. Para dispositivos inteligentes, como os smartphones, isso geralmente significa iniciar um aplicativo específico e alguns segundos depois autenticar a identidade, seja por meio da impressão digital ou reconhecimento facial. E por fim, temos a validação de elemento seguro. A transação só será efetivada se o cartão ou dispositivo validar a compra através de um chip de elemento seguro, que já vem acoplado para permitir o NFC. Esse chip oferece uma camada extra de segurança em comparação com os padrões, sendo mais resistente à adulteração. No entanto, ainda existem questionamentos sobre não precisar da senha para realizar o pagamento. Para diminuir os riscos relacionados a essa funcionalidade, diversos países adotam limites máximos para pagamento por aproximação. O Brasil é um deles. Quando esse valor máximo é excedido, atualmente, até R$ 200 por transação, a senha é solicitada como mecanismo de segurança. Mas isso não é uma regra, viu? Se esse limite ainda for alto para você, a maioria das instituições permite que você personalize esse valor máximo. Você sabia disso? Agora, quando te perguntarem se é ou não por aproximação na hora de fazer algum pagamento, você já vai saber toda a tecnologia que acontece nos bastidores. Bora então falar sobre outra tecnologia que tem sido apontada como forte tendência no mercado financeiro? A Internet das Coisas, também conhecida pela sigla IoT, por conta do seu nome em inglês. Ela é uma das grandes promessas de trazer praticidade e agilidade ao cotidiano dos indivíduos e empresas. O conceito amplia o poder da internet para além dos computadores e dispositivos móveis, prometendo transformar ainda mais o modo como compramos e pagamos. Mas afinal, o que é a Internet das Coisas? É a conexão de objetos usados no cotidiano com a internet para facilitar e integrar cada vez mais os nossos dispositivos. Em outras palavras, é uma rede de itens físicos, contendo tecnologia embarcada, sensores e conexão com a internet, capaz de compilar e transmitir dados. Ainda ficou difícil para entender? Relaxa. Vamos a alguns exemplos práticos que já estão no nosso dia a dia para facilitar. Sabe o relógio que a gente falou que dava para usar para fazer pagamentos por aproximação usando a tecnologia NFC? Esse relógio inteligente é resultado do avanço da Internet das Coisas. Mas dá para ir bem além dos relógios. Existem óculos, sistemas de iluminação e até eletrodomésticos automatizados. Dessa forma, a tecnologia permite uma variedade de funcionalidades para os seus objetos conectados à rede de internet e um maior controle do usuário sobre os serviços prestados por esse dispositivo. Isso faz com que haja um caminho com inúmeras possibilidades, incluindo aí o setor financeiro. Se atualmente já é possível comprar, fazer pagamentos e acessar diversos serviços financeiros por meio dos dispositivos móveis, sem a necessidade de dinheiro ou cartões físicos, com o avanço da Internet das Coisas, o leque de oportunidades para o desenvolvimento de soluções melhores, mais eficientes e personalizados ao consumidor é ainda maior. Os especialistas em tecnologia explicam que a introdução da Internet das Coisas no setor financeiro promete impactar tanto os serviços virtuais como os presenciais. Além disso, eles afirmam que fatores como o Open Finance, o PIX e a expansão das contas digitais, que já facilitaram o aumento da inclusão financeira, possibilitarão cada vez mais a aplicação da Internet das Coisas, aprimorando os meios de pagamento e multiplicando o acesso, além dos computadores e smartphones. Aliás, no âmbito da Internet das Coisas, uma das tendências é o pagamento autônomo, sem a necessidade de interação entre as partes, também conhecido como pagamento invisível. Na prática, funciona da seguinte forma. O cliente entra em um estabelecimento, escolhe o que deseja comprar e sai com tudo pago, sem interagir com qualquer pessoa. Tudo graças à utilização de dispositivos inteligentes e conectados. A Amazon Go, em Nova Iorque, é um exemplo desse modelo de compras. A tendência é que outros mercados e postes de combustíveis passem a adotar esse sistema. Esses são alguns exemplos de tecnologia para o futuro não tão distante dos pagamentos. O vídeo de hoje fica por aqui. Mas para você continuar acompanhando as tendências do mercado financeiro e como a digitalização tem acelerado todo esse processo do setor, continue acompanhando a gente por aqui. Então, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!